Agora você vai conhecer detalhes da vida da Maria Regina, que saiu do Maranhão em busca de uma vida melhor, mas encontrou por aqui muitas dificuldades. Na casa da família, apenas o companheiro da Regina trabalha, mas ele vive de bicos, não tem emprego fixo. Falta muita coisa por lá, principalmente alimentos para as crianças. É o que você vai ver agora com a Ariane Cândido. Tales tem apenas oito anos e já conhece a dor da fome. A tia onde dói quando a pessoa passa fome? É da barriga, quando você fica com fome, fica com fome. Não é à toa que na escola a melhor hora seja a do lanche. Tem um almoço para comer lá na minha escola. É a melhor parte para você? É gostosa a comida lá na escola? É, tinha laranja, maçã, arroz. O Tales é o filho mais velho da Maria Regina. Ela veio do Maranhão em busca de melhorar a vida. Chegou há três anos e no começo conseguiu trabalho. Então trouxe o Tales para viver com ela e se casou com o pai da filha mais nova, até engravidar e não conseguir mais trabalho. Difícil, sem arrumar serviço é muito difícil, ainda mais para quem tem criança, né? Aí precisa de fralda, leite, alimento, aluguel, água, energia, aí complica demais. Só ele trabalhando aí fica bem difícil. A parte mais difícil, segundo ela, é ficar sem ter o que comer. Principalmente, ver os filhos passarem fome. Um adulto ainda consegue passar um dia de fome, agora uma criança, e nem ela mesma. Ela toma leite, mingau, aí não tem, mas é só o peito, aí só o peito não sustenta ela, né? Aí fica bem difícil. Quando chegamos na casa, o esposo da Maria Regina não estava. É que ele buscava algum lugar para fazer um bico e ganhar alguma renda. Somente ele trabalha. O barracão em que a família mora é alugado por 300 reais. É o lugar mais barato que eles encontraram para morar. E ainda tem as despesas gerais, como a água, a energia, a comida. Eles moram em um barracão de dois cômodos. Então, aqui é o quarto, dormem todos juntos. Ali naquele cantinho, no sofá, o Tales. É um barracão de placa. As paredes são de placa. Telha de amianto. Tudo muito simples mesmo. E aqui seria uma cozinha que é conjugada, uma pequena sala, né? Mas a cozinha não tem pia. Somente um fogão. Os armários foram de doação. O botijão de gás que está aqui no fogão é emprestado do vizinho, que já cobrou isso, da Regina. Aqui a geladeira é realmente de dar dó. Porque, se imaginar, com duas crianças não tem nada, nada, nada na geladeira. Eu quero mostrar o que eles comeram ontem à noite. Vou colocar pra cá. Aqui foi o macarrão que eles contaram. Essa foi a janta deles. Sobrou um pouquinho. Que provavelmente vai ser o almoço junto com um pouco de arroz. E aqui eles têm uma televisão que também foi emprestada. Uma doação de parentes. E é aqui que eles vivem. Até o Tales me chamou, disse que tem vontade de ter uma caminha pra dormir aqui do lado de fora, né? Ter um cantinho seu. Nem que seja aqui do lado de fora. É, mas eu vou dormir com a caminha azul. Ah, você quer uma caminha aqui? Lado da paredinha azul. Ah, mas perto da janela aqui. Perto da janela aqui. E eles precisam de ajuda de todos, todos, todos os tipos. Né, Maria e Regina? Aqui eles não têm comida, não têm material de limpeza, não têm nada, nada, nada. E é realmente desesperador. Vocês precisam da ajuda das pessoas. As pessoas podem te ajudar de qual forma? De qualquer forma que alguém puder estar ajudando, a gente recebe, né? É porque morar de aluguel, com criança, ter despesas, essas coisas assim, pra quem não tá trabalhando é bem difícil. Aí qualquer ajuda que alguém puder estar ajudando a gente, de qualquer tipo, a gente tá aceitando de coração. Agradeço muito a Deus que vim, é abençoado por Deus. Só mais uma perguntinha aqui pro Thales. Thales, chega aqui. Deixa a tia te perguntar uma coisa. O que que você comeu? Nada. 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 Nada.